...as pessoas que se encontram aí no meio, a recuarem um pouco, pois eles farão um grande círculo em torno desse espaço. Por gentileza, recule um pouco para o cortejo se colocar em forma de círculo, para rir, reveristas, aos nossos otifás, em especial, a deusa das águas sacadas, que irmos lá. Estão chegando seus filhos e filhas, mãe querida, pessoas serenas, maternas, que se ajudam uns aos outros, homenageando a rainha no mar. Provoia! Ainda não, não. Ainda 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?